Na valente terra nordestina Mal havia entrado na polícia e Gino Belarmino já foi deslocado para a zona da mata norte de Pernambuco sob o comando do Alferes Nicolau Pinto Teixeira com ordens de perseguir o cangaceiro Antônio Silvino e seu bando A sua volante tinha sede na cidade pernambucana de Timbaúba e por lá o antigo operário de Pesqueira chegou em julho de 1912 e lá permaneceu um ano inteiro E Gino comentou que entre suas perseguições ao célebre cangaceiro ele foi ferido por um balaço na coxa direita em um combate ocorrido nas mediações da cidade paraibana de pedra de fogo Ao cruzarmos essas informações com os jornais pernambucanos e paraibanos de julho de 1912 não encontramos nenhuma referência sobre algum combate nessa cidade paraibana Mas sabemos que no começo desse mesmo mês Antônio Silvino e seus cangaceiros estiveram próximos da vila pernambucana de São Vicente atual cidade de São Vicente Ferrer localizada a cerca de 60 quilômetros de distância de pedra de fogo Nessa aproximação supostamente houve um tiroteio e depois os cangaceiros se omisearam nas matas dos engênios Patos e Condado locais que estavam localizados na área do município pernambucano de Bom Jardim Os jornais afirmaram que o cangaceiro Antônio Silvino conhecia bem aquelas brenhas que utilizava aquela área como base para ataques aos lugares Macapá atual Macaparana Piraú, hoje um distrito de Macaparana São Vicente, atual São Vicente Ferrer e Vicência Após o ferimento Igino segue para o Recife para se restabelecer e receber ordens Em 5 de dezembro de 1912 o soldado Igino recebeu ordens para se deslocar para a cidade de Exu distante 600 quilômetros de Recife Ele ficou por dois anos compondo a guarnição local Foi quando no Ceará estourou a sedição de Juazeiro de 1914 Então envia homens da sua polícia para evitar a invasão dos territórios pelos sediosos do Juazeiro Igino conta no seu relato de 1952 mesmo sem detalhar que ocorreu uma luta no lugar Canabrava no município de Exu, Pernambuco entre a força policial e os homens armados de Juazeiro Contou que durante essas lutas os combatentes trocavam muitos insultos palavrões e declamavam versos para ridicularizar os oponentes O militar recordou essa quadra criada e declamada pelo povo do Juazeiro Eu não respeito polícia Soldado nunca foi gente Espero morrer de véio dando carreira em tenente Igino animava seus companheiros mandava bala e também afrontava os oponentes Tirava a longa baioneta do seu fuzil colocava no cano e dizia Cabra, olha aqui a tua vela Olha que vai ser sangrado Na mesma hora Vinha a resposta do outro lado Muita bala e outro verso Com carne seca e farinha Rapadura no borná Eu me apronto na caatinga Mas melhor que generar Uma roupa de azulão Um bom cobertor baeta Faz parte do cangaceiro Como punhar e a cruzeta A cruzeta ele se referia ao rifle Segundo o relator Soldado Igino Ou nego Igino Como ficou mais conhecido Recebeu por participar Dessas ações de combate A patente dispensada E logo depois de cabo Mas houve outro prêmio Segundo o relato de Igino Os homens do padre Cícero Criaram uma quadra Enaltecendo sua valentia Eu sei que quando morrer Nos infernos vou parar Me valha meu padre Cícero Se eu encontrar Igino pro lar Não sabemos maiores detalhes Da entrada Dos sertanejos seguidores Do padre Cícero Em território pernambucano E de suas lutas Com a força policial Daquele estado Mas sabemos que o grosso Da gente do padre Cícero Marchou em combate Desde o Cariri até Fortaleza E foram vitoriosos Franco Rabelo foi deposto Em 15 de março de 1914 Ficando no poder Apenas três meses No ano seguinte Nos primeiros dias de outubro De 1915 Igino Belarmino Estava servindo Sob as ordens Do então tenente José Caetano de Melo Um oficial Brioso e valente Nessa época Esse militar Atuava na cidade de Cabrobó E juntos com outros policiais Passaram a perseguir O grupo de cangaceiros Que se encontrava atuando Nesta região Este era o bando Dos cipaúbas Um jornal da época E o depoimento De Igino Belarmino Comentaram que Esses cangaceiros Atuavam nas caatingas Dos municípios Pernambucanos De São José do Belmonte Salgueiro e Cabrobó Já a prisão Já a prisão ocorreu No lugar Jacaré Cerca de duas léguas Que corresponde A 16 quilômetros De Cabrobó O relato de Igino José Belarmino Então nos leva A 6 de novembro De 1919 Na zona rural De São José do Belmonte Em um momento De seca tremenda Nessa região O cabo Igino Fazia parte De uma numerosa Volante Composta por mais De 70 militares E paisanos Comandados pelo Agora capitão José Caetano de Mello E os tenentes Manuel da Costa Gomes E Augusto de Lira Guedes Os policiais Receberam a informação Que um grupo Com cerca de 45 cangaceiros Comandados pelos chefes Sr. Pereira E Luiz Padre Estavam arranchados Em uma propriedade Que eles denominavam Como Quixaba A cerca de oito léguas 48 quilômetros De São José de Belmonte Tendo esses bandoleiros Passados no Dia anterior Pelo lugar Olho d'água Essa propriedade Queixaba Pertenceria então A Antônio Pereira De Araújo Conhecido como Antônio Maroto Primo de Sr. Pereira E Luiz Padre Ao realizar Essa pesquisa Nada descobrimos Sobre o cruzamento De informações Sobre a existência De alguma propriedade Denominada Queixaba Localizada Na zona rural De São José de Belmonte E que pertencia A Antônio Maroto Diante da dúvida Foi realizado um telefonema Para Valdir José Nogueira Um dos maiores abnegados Pesquisadores Nas questões Sobre as lutas Das famílias Pereira e Carvalho Sobre o cangaço Na região do Pajéu Pernambucano E sobre a história De São José de Belmonte Sua querida cidade Para Valdir O fato De não encontrar Uma fazenda Denominada Queixaba Que tenha pertencido A Antônio Maroto Resida em uma situação Bem simples Nunca existiu Em São José do Belmonte Uma propriedade Com esse nome E que tenha pertencido A essa pessoa Mas para esse pesquisador Fazendeiro Antônio Maroto Tinha sim Uma grande propriedade Mas essa era Queimada grande Com uma parte De suas terras Pertencendo a São José do Belmonte E outra na área Territorial Do vizinho município De Jardim Já no Ceará Em relação ao combate De 1919 Valdir Afiança Que ele se desenrolou Não muito distante De um pequeno arruado Em desenvolvimento Denominado Queixada E não Queixaba Atualmente A sede do município Autônomo De Marandiba Para o pesquisador Belmontense Seja por erro De interpretação Ou de grafia Nos telegramas Emitidos para o quartel Da polícia De Recife Posteriormente Divulgados Para a imprensa Local Sempre aparece O nome Queixaba Valdir Nogueira Afiança também Que o combate De 6 de novembro De 1919 Se deu na área Da Serra da Forquilha Uma elevação Com cerca de 600 metros De altitude Próximo Da Serra Comprida E ao norte Do Riacho Terra Nova Essa região Fica cerca De 16 quilômetros Na antiga comunidade De Queixada Atual Mirandiba E realmente Tudo parece ter Bastante fundamento Pois segundo Valdir Nogueira A distância Da região De São José De Belmonte De Belmonte Para Queixada Equivale A 8 léguas Ou seja 48 quilômetros Próximo Da área Da Serra Da Forquilha Existe até hoje Uma propriedade Denominada Olho d'água Valdir Valdir Recordou Ainda em relação Ao combate Da Serra Da Forquilha Valdir Nogueira Apontou Que no folheto 17º Intitulado A primeira Caçada Aventurosa Do romance Da Pedra Do Reino E o Príncipe Do Sangue Do Vai e Volta O escritor Ariano Suassuna Rememorou Esse acontecimento Saímos Tomando o lado Do qual se avista Do terraço Do casarão Da fazenda Carnaúba A célebre Serra Da Forquilha Aquela na qual Um dos pereiras Mais valentes Do nosso tempo O senhor Chefe Venerado De Virgulino Ferreira Lampião Tinha abatido Vitória Num sangrento Combate Contra a polícia E os carvalhos Voltando Para o combate De 6 de novembro De 1919 O numeroso Grupo De 45 Bandoleiros Estavam na área De Queixaba Ou Queixada Porque Esse local Segundo os estudiosos Do tema Cangaço Pouco tempo antes Tinha sido atacado Por Cidara E outros inimigos Da família Pereira Senhor Pereira Então acreditava Que nem a polícia E nem os seus inimigos Retornariam ao lugar Naquele momento Mesmo assim Ele e Luiz Padre Dividiram seus homens Pelo serrote existente Em um riacho próximo E em uma casa Que havia sido Anteriormente queimada Mas que possuía Boas condições De proteger Parte do grupo Em seu depoimento Em 1952 Higino Belarmino Afirma de maneira Categórica Que entre os Cangaceiros Que estavam ao lado De Senhor Pereira Nesse combate Temos o Vila Belense Virgulino Ferreira da Silva E dois de seus irmãos E cada vez mais Aprendiam sobre As táticas De combates Na Caatinga Enquanto os Cangaceiros Descansavam A volante Com mais de 70 Militares e paisanos Avançavam Atrás deles Naquele dia Sindário e seu grupo De homens armados Estavam entre os Paisanos Que acompanhavam Os policiais O nome real De Sindário Era José Alves De Carvalho Sendo também conhecido Como Sindário Carvalho Ou ainda Sindário das Piranhas Esse homem É tido por Frederico Pernambucano De Melo Como um Cangaceiro Vingador Que havia se tornado O braço armado Da família Alves De Carvalho Em sua sangrenta luta Contra a família Pereira E Gino Belarmino Narra então Que a volante Chegou na área Onde se encontravam Os cangaceiros Ainda com o dia claro Tendo ele Seguido junto Com o capitão José Caetano O grupo se aproximou Da casa semidestruída Onde os soldados Desconfiavam Que estivessem Os bandoleiros Quando estavam A 10 metros Do local Os cangaceiros Abriram fogo cerrado E oito militares Tombaram ao solo Ficando sete feridos E um morto Esse último Foi o cabo José de Souza Oliveira Que segundo Gino Recebeu um tiro Na cara E morreu em seus braços O tiroteio Continuou forte Com os policiais Em campo aberto E os cangaceiros Em número Superior a 20 Atirando Atirando do interior Mesmo com a munição O combate O combate Durou duas horas Na página 29 E a 2 E o E a 2 E a 1 E a 2 E a 1 E a 2 A 1 E a 2